Olá, sou o Douglas, corretor de imóveis da Imobiliária Abiara. O que você acha do empreendimento que te oferece 58 mil metros de áreas verdes, onde serão plantadas 3 mil árvores nativas da Mata Atlântica? Pois é, excelente! Isso daqui acontece nesse projeto, Parque Global, situado na zona sul de São Paulo, capital, na Marginal Pinheiros. Tive o convido para conhecer. E aqui nós estamos na frente da recepção, onde será muito bem atendido. Vem conosco!